Música 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 Blackbells, 95kg Please welcome to podium Shimon Bokowski Elton Silva Junior and Adam Marcinski Música 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 Please welcome to podium Shimon Bokowski Elton Silva Junior Música 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 Obrigado. 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 Elton Selo Jr., welcome and welcome to the podium. Funda perto, funda perto. Pode, pode! Não quero fazer a dura pera, foda-me. Nada, 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 nada. Não vai se cortar. Vamos buscar 50 já. Vamos, 500, tem que dar cacareira, tem que ser ativo, mano. Vamos fazer uma cala. Vou jogar. Foda-me, 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 Foda-me. Foda-me, Foda-me, Foda-me. Foda-me, 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 Foda-